Oi, gente! Eu sou a Fernanda Souza, nova apresentadora da Netflix. Pra quem não sabe, eu sou a apresentadora do reality show culinário Iron Chef Brasil, que inclusive já tá no ar. Se você ainda não assistiu, meu filho tá perdendo tempo. É maneiro pra dedéu. E hoje eles me chamaram pra cozinhar. Eu não entendi, foi a nada. Eu tenho 20 minutos pra fazer 3 receitas de séries famosérrimas da Netflix. Devidamente paramentada, eu tenho que fazer dalgona de round 6, eu vou fazer milkshake de Heartstopper and o waffle de Stranger Plants. Valendo! Dalgona é uma xícara e meia de açúcar. Isso é uma xícara, né? Eu já tenho aqui uma panela de açúcar. Ligou? Bora, bicho. Achei! Aí eu boto isso aqui, numa panela, coloque o açúcar e faça um caramelo seco. Então enquanto isso, eu tenho que ficar mexendo? Enfim, vai, 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 vai queimando aqui. Tá, enquanto isso eu vou fazer o milkshake. Um terço de xícara... Quem é um terço aqui? De chocolate amargo. Vamos lá, então um terço. Bota aqui, né? Ah! Caramelo, carai! Tá parecendo uma farofa de ovo. Procede? Tá, fica aqui mais um tempo derretendo que eu vou fazer isso aqui, que eu só tenho 20 minutos! Então bota seis bolas aqui dentro. Boa! Bate o leite... O surleite? Leite. Achocolatado. O achocolatado também tá aqui. Achocolatado. Então esse aqui eu bato. Fica batendo, não tem onde ele fica? Fica! Ai, tá queimando, p***! Uma hora eu tenho que botar o bicarbonato. Será que é agora? Isso aqui é uma pitada? Então eu queria fazer aquela que faz assim, ó. Ai, Jesus! Tá fazendo uma espuma! Tá, eu... Eu vou botar na borda da tortadeira. Ai! Não, não tem onde ele fica. Ai, queimou sim! Gente, não vai ficar igual o biscoitinho. Tá, receita pronta. Quando eu conseguir? Tá. Tá, eu boto aqui o chocolate. Tá, e agora eu mexo um pouquinho mais com o bagulhinho aqui, né? Então tá, bora milkshake! Então ali tá acontecendo o milkshake, já já coloco, ó. O waffle. Em um bowl. Ai, adoro bowl, acho que eu dirijo. Em um bowl, misture todos os secos. Aqui já separaram os secos pra mim. Faço um buraco no meio. Acrescente o leite e os ovos ligeiramente batidos. Pra quem não conhece, fuê! Tá, tá. Uma colher de chá de extrato de baunilha. Cadê a colher de chá? Isso aqui. Botou aqui a baunilha. Ponte a máquina de waffle com manteiga. Eu já gastei a manteiga toda. Manteiga! Pega a manteiga. Unta. Aí bota assim, né? Gente, eu nunca fiz isso na vida. Senhora, a gente tá sem tempo. Entendeu? Tá pronto, meu tempo tá acabando e eu vou cumprir. Porque eu cumpro. Vou botar assim, ó. Tadam! Entrega! Não quero ser demitida. Eu sonho com uma segunda temporada. Vai deixar assim mesmo. Porque eu tenho que entregar no prazo. Vou ver de quem vai ver a boca. Eu sou mais gelitosa lá em casa, hein, galera? Porque aqui eu tô sem tempo. Pra ficar bem bonitinho e... Tadam! Tô de olho fechado porque não basta a humilhação de ter vivido tudo isso. Agora eles querem me humilhar com expectativa e realidade. Então eu vou abrir o olho. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Uai! 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 Era pra eu fazer isso aqui? Isso aqui era pra virar isso aqui? Ai, gente, não. Sério. Tô muito humilhada. Mas o meu tem morango. Esse aqui é o meu. E esse aqui é esse aqui. Nossa, de vocês tá bom. Nossa, o meu parece que, sei lá, foi... Fou pelado. Muito obrigada, senhoras e senhores. Eu quero palmas porque eu tô viva. Bom, e se vocês quiserem ver uma versão melhor de mim Como apresentadora e a pessoa que come os pratos no programa Assistam o nosso reality Iron Chef Brasil na Netflix Tchau